Fala galera, boa noite, aqui é Pedro Ponzo começando mais uma live no YouTube sobre desenho, quadrinhos e etc e tal. Eu estou aqui com alguns livros clássicos, que é Mangaka de Akira Toriyama e como dibujar La Cabeza Humana e El Retrato de José M. Parramon. É um outro livro mais puxado para o realismo e esse aqui é obviamente Mangaka do Mestre Toriyama. Hoje eu vou falar sobre estilos de desenho diferentes, como você desenvolver o seu estilo próprio de desenho, certo? Então o material que eu vou usar hoje vai ser aqui esses hidrocores aqui da Faber-Castell, tá? Vou fazer desenhos bem rápidos, bem gestuais para poder mais ensinar, mais transmitir uma mensagem do que simplesmente estar fazendo um desenho para a pessoa assistir, tá? Eu vou querer realmente passar algum conhecimento útil, não só fazer algo legal de se assistir, mas também passar um conhecimento útil para quem quer aprender um pouco mais sobre desenho, certo? Eu acho que nós podemos unir o útil ao agradável aqui, tá? Fazer uns desenhos legais para vocês assistirem. Boa noite, Agresso, tudo bom? E aí, cara, como é que você está? AMD, boa noite! Aí eu vou colocar aqui o nosso papel, deixa eu ver qual é a distância. Vou subir um pouco aqui a câmera, tem um momentinho de ajuste, geralmente eu deixo para fazer esse ajuste na hora, porque... Maurício Lima, boa noite, cara! Porque esse ajustezinho, ele é um ajuste fino, então ele é muito preciso. Se eu fizer ele antes, pode acontecer alguma distorção, tá? Na hora que eu for começar, porque eu tenho que... É... Para começar a live com o celular, eu tenho que tomar ele em mãos, tenho que escrever o título da live, entendeu? Por isso que eu não posso deixar ele no suporte e começar a live direto, certo? Eu vou marcar aqui, deixa eu marcar aqui a altura... Papapá... Certo... Marcar aqui a parte de baixo... Vou subir... Mais ou menos aqui... E... Tá a folha bem justinha... Bem justinha... Marcar um lado e o outro... Para a gente poder começar a fazer os desenhos. Eu vou falar algumas coisas um pouco teóricas, tá? Sobre desenho, que é importante para fundamentar essa questão do estilo, certo? É um tema meio complicado, mas eu vou procurar simplificar ao máximo, deixar o mais prático possível, O mais objetivo possível, certo? Esses conceitos, esse conceito aí de estilo de desenho, tá? Pode ser meio... Meio cabuloso para algumas pessoas, tá? Então vamos lá. Vamos começar. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o YouTube no computador, Porque assim eu posso acompanhar os... Eu posso acompanhar os... Como é que se diz? Os comentários... Sem ter que ficar olhando para o celular. Só um instante... A gente ainda tá nos... Nas prévias, né? Ainda não deu 8 horas, então oficialmente a gente tá só aquecendo aqui. E vamos lá. E vamos lá. É... O mais importante, na hora de você ter em mente o estilo de desenho, Vamos criar aqui um conceito, tá? Que é estilo. Vamos fazer um... Um diagramazinho aqui, tá? Aqui você tem arte. Lisandro, boa noite, cara. Temos aqui a arte, nesse caso, essa arte aqui, ela é desenho, tá? Que é a minha especialidade. Desenho, quadrinhos, expressão gráfica, visual. Mas esse assunto sobre estilo próprio pode ser utilizado para qualquer expressão artística. Mas vamos falar especificamente aqui de desenho, tá? Então, existe um conceito muito importante de arte, que é a expressão pessoal. Essa expressão pessoal, ela é algo que você pode dizer intuitivo, certo? Que é algo que vem da alma, do artista, que é algo que vai, sabe? Do psicológico, da pessoa. E você tem um aspecto do desenho, que é um aspecto técnico. Esse aspecto técnico, ele é mais objetivo. Então, a arte, ela tem esses dois aspectos. O aspecto mais subjetivo, o aspecto mais pessoal. E o aspecto mais técnico, mais científico, mais objetivo, certo? Então, dito isso, todo artista, ele precisa dar atenção a esses dois lados. Porque, para a pessoa poder se expressar, ela precisa usar dessa técnica. Então, para que você possa expressar o seu pensamento, expressar o seu ideal de beleza, você precisa ter uma certa técnica, certo? Então, você precisa saber a ciência do desenho, para poder expressar a sua subjetividade, a sua arte. Então, esse é o aspecto principal. E o que é estilo? O estilo, ele é justamente a forma... Deixa eu ver... Sintetizando bem, tá? O estilo, ele é a forma pessoal que você tem. A forma pessoal de utilizar as técnicas. Então, você tem um conjunto de técnicas, por exemplo, você aprendeu a fazer rachura. Tá? Você aprendeu a fazer rachura, certo? Assim. E aí, você vai colocar isso no desenho. Mas, nem todo mundo utiliza rachura do mesmo jeito. Uns fazem a rachura mais curtinha, outros fazem a rachura maior. Outros fazem a rachura e depois dão uma quebradinha. Faz assim, um pouco menor, aí faz um pontinho assim. Então, tudo isso é rachura, mas são tipos diferentes de rachura, tá? Estilos diferentes de rachura. Então, o estilo é mais ou menos o jeito pessoal de você se expressar, certo? Mas, para você se expressar dessa forma pessoal, dessa forma autêntica, você precisa de técnica. Quanto mais técnica você tiver, melhor. Porque mais possibilidades você vai ter para se expressar, certo? Então, dito isso, vamos passar para alguns exemplos práticos aqui. Então, por exemplo, na forma humana. Quando a gente pensa em estilo, quando a gente pensa em estilo, a gente pensa logo no desenho do olho, do mangá, ou no desenho do olho realista, ou no estilo americano. Porque o pessoal fala muito estilo mangá, estilo americano, estilo realista. Então, justamente, isso faz parte de um mercado grande, não é uma coisa tão pessoal assim. Faz parte de uma cultura, um estilo difundido em uma cultura, de um mercado. Não é uma coisa pessoal, exatamente. É uma coisa pessoal a nível macro, a nível de continente, a nível de país. Então, o estilo daquele do leste da Ásia é o estilo das Américas, é mais ou menos assim, da América do Norte. O estilo da Europa é mais ou menos assado. Então, assim, você pode ir distinguindo essas formas de expressão gráfica de acordo com a localização geográfica. Mas, além disso, cada artista desenvolve o seu estilo próprio, certo? Dentro desse estilo macro, desse estilo geral do mangá, vamos dizer assim, cada mangaká, ele tem alguma coisa diferente do outro, certo? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos lá. Quando a gente fala em estilo, a gente imagina, por exemplo, um estilo mangá. Deixa eu dar uma copiada aqui do mestre Toriyama, pra não desenhar um mangá muito feioso, ok? Porque o meu mangá, ele não é muito desenvolvido não, tá? O meu mangá, ele é meio toscão, assim. Ai, meu Deus. Bati aqui. O meu mangá, ele é meio toscão. E aí, por isso, eu vou dar uma filada aqui no Toriyama, tá? Então, aqui, estilo mangá, o pessoal diz, tem o queixo fininho, você puxa pra cá, tem o olho grandão. É super fácil de você reconhecer um estilo mangá, né? Tem o nariz que é só uma pintinha, só um mero detalhe, você não desenhar as narinas aqui. É, que você faz o olho nessa bola alongada, assim, tá vendo? E aí, aqui, você bota o brilho. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade em fazer um mangá muito... Muito fechadinho, sabe? Eu tenho um estilo meio híbrido, assim. Ó, já tem alguma coisa estranha aqui. Eu vou ajeitando, procurar tornar isso mais ou menos agradável, tá? Vamos ver. É, eu faria esse nariz um pouco mais ressaltado. E essa boca ficou muito grande, ó. E aqui, eu tenho que puxar esse queixinho pra cá. Tá vendo? Então, eu tenho alguns vícios, que eles vêm do meu estilo próprio de desenhar HQ. E eu nem sempre consigo adaptar. Eu acho que dá pra engolir, dá pra passar aqui. Vamos ver. Aqui, uma orelhinha. Aí, o que que a gente nota aqui? Uma certa distorção da forma. Então, você pode distorcer a forma livremente, até você conseguir encontrar algo que seja agradável a você, algo que corresponda ao que você acredita que é belo, tá? Então, quando a gente pensa em estilo, a gente tem que imaginar duas coisas, realmente. Você tá aqui, estilo. Você tem que pensar numa questão de mercado. E você tem que pensar numa questão também de gosto pessoal. Quando eu falo gosto pessoal, eu digo assim, uma coisa muito a grosso modo, tá? Porque o termo correto, o termo clássico, tá? É ideal de beleza. Ideal de beleza é algo muito mais pomposo, vamos dizer assim, do que gosto pessoal. Mas, assim, no final das contas, é a mesma coisa. É a forma como você acha mais bonito desenhar. A forma como você busca o que você acha mais belo, certo? Então, muita gente no Ocidente, principalmente quem não é geek, quem não é nerd, às vezes reage muito mal com o mangá, acho estranho, boneco do olhão, não sei o quê. Se bem que hoje tá mais difundido, né? Eu conheci esse estilo de anime chamado Zilion. É do seu tempo. Cara, Zilion. Eu me lembro vagamente desse nome. Eu não cheguei a assistir. Mas eu assisti Piratas do Espaço, assisti Speed Racer, quando eu era bem criança, assim. Eu tinha uns seis, sete anos, eu acho. Eu assisti Speed Racer, Piratas do Espaço. Desculpem. Aí, o que acontece? Você... A arte, a arte em si, ela tem... Eu já falei isso em alguns outros vídeos, tá? A arte, ela tem um aspecto que se chama mimese, tá? O que é mimese? Mimese é cópia da realidade. Então, quando você fala em um estilo realista, como esse aqui, que vai medir a cabeça do cara milimetricamente para ver onde é que fica a proporção correta, isso a gente chama de uma tentativa de mimese da realidade. Então, o artista, ele está procurando copiar a realidade, certo? E essa cópia da realidade, ela foi muito questionada na arte contemporânea. Foi questionada até já lá no... no impressionismo, né? Quando a fotografia surgiu, os retratistas entraram em crise porque não precisavam mais do retratista, né? Tinha uma máquina que fazia isso muito melhor. Mas, mesmo assim, muita gente se apega mais ao desenho realista porque é algo que corresponde diretamente à realidade, algo que é parecido com a realidade. Aí diz, porra, como o cara desenha bem, velho. O cara desenha igualzinho, meu irmão. Porra, o cara desenha igualzinho à realidade, né? Então, assim, isso muita gente ainda considera como o pré-requisito de ser um desenho bom. Para ser um desenho bom, ele tem que ser parecido com a realidade. Então, isso é claro, não é verdade. Isso já faz mais de 100 anos que foi questionado na arte. E assim, eu diria até 200 anos, 800 e pouco. Acho que já faz 200 anos que isso é questionado. E assim, a arte já seguiu muito, foi e voltou do realismo para o abstracionismo e voltou para o hiperrealismo, enfim. Ela já foi e voltou várias vezes, tá? Então, a gente não precisa fazer um desenho mais realista para que ele seja um bom desenho. Isso é uma coisa que parte do critério de cada um. Se você tem mais esse apego ao que é real, ao que é sensorial, então, realmente, você pode gostar de um desenho mais realista, certo? Tem desenhos realistas que são muito bons. Eu mesmo não gosto muito, tá? Porque eu gosto muito do estilo de quadrinhos. Então, é um estilo mais solto, é um estilo menos preocupado com o acabamento, tá? Claro que a gente se preocupa com o acabamento, mas a gente não passa, sei lá, uma semana fazendo um desenho, tá? A gente faz um negócio mais ou menos rápido. Deixa um pouco de margem para a imaginação, né, cara? Deixa um pouco de margem para o leitor imaginar. Então, quanto mais simples o estilo, menos realista ele é, mais abstrato ele é. Então, o estilo realista, quem trabalha isso é Scott McCloud também no livro Desenhando os Quadrinhos, né? Ou Fazendo Quadrinhos e Making Comics. O realista e o estilizado. Quando você bota um desenho mais estilizado, ele é um desenho mais abstrato. Ou seja, mais distante da realidade. Quando você faz um desenho mais realista, ele é um desenho mais concreto. Ou seja, mais semelhante à realidade. Então, esse desenho, por exemplo, que eu estou fazendo, ele é um pouco mais, um pouquinho mais concreto, porque ele lembra as proporções um pouco mais realistas do que esse aqui, que está mais distorcido, que parece mais uma boneca, tá? E é estranho as pessoas dizerem que o quadrinho americano é realista, o desenho realista, porque não é, cara. É super estilizado, o pessoal fortão, o pessoal todo com o corpo meio deformado mesmo, assim, sabe? Estilo americano não é realista não, cara. Super herói não é realista não. Realista é quando você desenha com as imperfeições, com aquela gordurinha, sabe? Faz a pessoa mais realista mesmo, tá? Bom, partindo aqui do realismo, chegando um pouco mais perto do abstrato, quanto mais simplificado é o traço, mais você pode chamá-lo de abstrato, certo? Então, aqui, eu acho que chegando bem aqui no que é mais abstrato, você teria um boneco palito, né, cara? Aqui você, ó, aqui você... é uma coisa o mais simples possível. Eu não sei nem como é que a gente reconhece isso como um rosto, é só por causa da programação mental que a gente tem no nosso cérebro de reconhecer rostos em várias coisas, a gente vê rosto, né, na nuvem, na parede, na mancha, em qualquer coisa a gente vê um rosto. Scott McCloud fala sobre isso também, é um treinamento que a gente tem para poder se reconhecer como espécie e sobreviver, né? Então, a gente... é muito fácil a gente identificar um rosto, a gente só precisa fazer um negócio assim, ó, e a gente já entende como um rosto, é uma forma que não tem nada a ver com o rosto, muito pouco a ver, mas mesmo assim a gente identifica como um rosto, né, uma tomada, etc e tal. Pronto, sou desenhista e me retrata. Pois é, meu irmão. Explicação do desenho voltada ao mainstream. Olha, o que o pessoal chama de mainstream é justamente essa questão do mercado, tá? Esse mercado, ele tem o mainstream, que ele quer dizer literalmente o córrego principal, vamos dizer assim, né? Que é a corrente principal, é o que vende mais, é o que as pessoas mais estão comprando, é o que mais é consagrado pelo mercado, então é aquilo que você faz para não ter uma venda fácil, é o mainstream. E tem o mercado autoral, que é o mercado que ele puxa aqui desse gosto pessoal, que é o underground também, que é o que vai se afastando daquilo que vende mais para o que é mais artístico, mais pessoal. Então, quando você fala em estilo mainstream, você fala naquele estilo que está vendendo mais. No caso, no Brasil, o estilo mainstream do Brasil está sendo gráfico MSP, então é o que vende mais, é o que as pessoas mais compram, mais falam. O que é mainstream no Japão é o shonen clássico, sempre foi, sempre vai ser, sempre vai ser, eu não sei, mas já há muito tempo com um estilo muito forte, porque a mainstream nos Estados Unidos ainda é o traço do Garcia, ainda é o traço do Neil Adams, ainda é o traço do John Barney, algo mais clássico, algo mais confiável, algo mais reconhecível, que as pessoas já entendem, que as pessoas já compram, que já estão acostumadas. então é muito interessante você entender o que é mainstream e você poder entrar no mercado se você quiser. Agora o mainstream, ele geralmente entra em conflito, entra em conflito com o que o artista quer fazer. Se o mainstream combina com o que o artista gosta de fazer, ótimo, ele vai poder ganhar muito dinheiro, de uma boa, mas se esse mainstream é diferente do que o artista gosta de fazer, então ou ele vai se forçar a fazer o mainstream ou ele vai desenvolver o próprio estilo autoral e vai ficar mais difícil para ele ganhar dinheiro, certo? Então assim, vamos ver aqui se eu tenho um estilo intermediário entre esse aqui e esse aqui. eu nunca desenhei para dizer que nunca, né? Que vocês já estão reconhecendo, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma Mônica. Deixa eu botar aqui a imagem. Com o seu inconfundível nariz triangular. lá, então aqui você vê que já é algo mais... Ai, como está feio, Jesus. Me perdoa, Maurício. Aí aqui você vê que já está um pouco mais simplificado, tá? Mas mesmo assim não chega a ser um boneco palito, tá? Ainda não é um boneco palito. E aí? Eu sempre achei estranho esse cabelo, Mônica. Mas tudo bem, vamos lá. Uou, valeu a tentativa. Valeu a intenção da semente. Cadê? Esse pescocinho fininho. É. Gorduchinha. Bom, foi mal, mal. E essa dela que não está na proporção, na direção certa. Mas enfim, é que você tem vários graus de estilo e você vai partir daí, certo? Agora vem a pergunta como você vai desenvolver o seu estilo próprio de desenho? Como é que você vai resolver isso daí, tá? Então, você, Maurício, estou debuçado aqui sobre as folhas esboçando. Uau, que legal, cara. depois eu quero ver. Bota o link aí, meu irmão. Vocês, fiquem à vontade, vocês que estão assistindo, podem botar o link nos comentários. Eu não sei se eu coloquei. É porque tinha um pessoal fazendo mais, mas vocês digitam aí o endereço se vocês quiserem que eu dou o que eu vejo depois. Dou uma olhada que sabe eu até divulgo se vocês têm quadrinhos, se vocês têm algum projeto pessoal. Pode falar comigo que a gente divulga, certo? Então, vamos lá. Como você desenvolveu seu estilo próprio? Seu estilo próprio. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Só tem um jeito. Você vai ter que desenhar muito. Desenhar muito. Desenhar muito e você vai ter que desenhar um. Você vai ter que escolher boas referências. Tá dando pra ler? Boas referências. Você precisa aprender com alguém, com algum mestre, com alguma coisa. Então, você procura. Você tem que partir do artístico. Você tem que primeiro buscar. Antes de você buscar o mercado, você tem que saber qual é a sua. Você tem que saber se conhecer como artista. Você tem que desenvolver o que eu chamo de identidade artística. Identidade artística. Isso é um um termo que não é muito utilizado, tá? E que eu tô meio que cunhando esse termo porque eu acho muito importante você ter essa identidade artística, que é você saber quem você é como artista, qual a sua proposta, qual o seu estilo, que tipo de arte você vai fazer, que tipo de desenho você vai fazer, que tipo de história você vai contar. Então, qual é a sua abordagem? Você vai trabalhar questões políticas, você vai trabalhar sexualidade, você vai trabalhar violência, em que grau? então assim, você tem que ter essa identidade pra você poder ter um ponto de partida pra desenvolver o seu trabalho, certo? Então, é muito importante você fazer essa reflexão que tipo de trabalho você quer fazer, tá? E isso, o que ajuda muito é você buscar boas referências, 1, 2, você tem que copiar, copiar para aprender, você tem que copiar pra aprender, você não tem que copiar pra enganar, não, você não, não é pra você enganar, dizer, ah, olha que eu tô desenhando aqui uma coisa que você copiou, não, cara, mas se você tem um grande mestre, você procure simular, você procure fazer algumas cópias do desenho, não por cima, literalmente, mas você pode também fazer na mesa de luz, copiar alguns desenhos na mesa de luz, mas você copiar observando também, isso vai ajudar muito você a se colocar na posição de fazer um desenho muito mais avançado do que o seu, então você meio que se acostuma, você acostuma sua mão, você acostuma seu cérebro a desenhar melhor do que você já desenha, né, porque você tá partindo de alguém mais evoluído, certo? Então, depois que você fez as cópias pra você aprender, você vai finalmente voltar à infância. Como assim voltar à infância? Voltar à infância, cara, você vai procurar buscar se você tiver arquivos de desenhos quando você era criança ou adolescente, você vai voltar esses desenhos, se você não tiver, você vai procurar rememorar o que você gostava de desenhar, como você gostava de desenhar, quais as referências que você tinha quando criança, porque isso vai ajudar você a buscar a sua verdade, porque a criança ela é livre de muitas referências, então ela não teve tempo ainda, por mais que hoje em dia a gente tenha internet, a criança ela não tem tempo de absorver muita referência, então a arte que ela cria é muito original, então pra você realmente encontrar a sua originalidade, você tem que voltar à infância, fazer um trabalho de regressão, vamos dizer assim, e você voltar à infância e buscar lá a sua originalidade, certo? A sua arte verdadeira, isso ajuda muito, e quando você já copiou pra aprender, você já treinou, então aqui você já tem a técnica, quando você já tem a técnica e você consegue buscar aqui a sua verdade, fazer um aqui, técnica mais verdade, isso aqui é uma equação muito simples, técnica mais verdade igual a estilo, então se você tem a técnica que você precisa, você já treinou, mais a verdade que você já descobriu com a sua introspecção, etc e tal, você fica muito fácil, você chega naturalmente a esse estilo próprio, certo? Então, essa é a minha dica, eu quero ser estilo John Bolton, ou, eu também, cara, quer dizer, John Bolton eu admiro muito, mas, não sei se é exatamente esse estilo, mas é uma boa referência, cara, John Bolton é um grande mestre, então, voltar à infância, as sobrancelhas dos meus personagens são gigantes, Cavaleiros do Zodíaco, é, o Cavaleiros influenciou muito o meu desenho, Akira também, já acabei o roteiro, agora é cair, lançar um fãozinho da Emparedada da Rua Nova, opa, que massa, cara, vamos ver, me manda, me lembra, Lamecky, boa noite, cara, Macfarlane, eu estou dando uma olhada aqui nos comentários, e, pronto, agora, para exemplificar, para poder, colocar em prática, isso daí, eu vou, eu vou falar um pouco do meu próprio trabalho, e vou desenhar aqui para vocês do meu estilo, certo? Então, assim, o meu trabalho, putz, é, porque está tudo tão guardadinho, se eu for mexer agora, deixa eu ver aqui, o meu trabalho, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, no outro dia, eu faço um, um negócio mais biográfico, mas, por enquanto, basta dizer o seguinte, o meu trabalho, ele, ele, passou pelo mercado americano, quando eu aprendi muito, a questão técnica, e quando eu fui para Fernandes de Noronha, eu comecei a fazer um trabalho autoral, que se chama Cidade de Alex, e aí foi quando eu peguei toda a técnica que eu tinha e apliquei em algo mais verdadeiro, em algo mais autoral, e aí eu busquei justamente esses desenhos da minha adolescência, que a Cidade de Alex é uma história que eu tenho desde a adolescência, desde os 14, 15 anos, que eu tenho essas ideias desses personagens e tal, e aí foi quando eu comecei a puxar um pouco do Akira, do Cavaleiro, do Zodíaco, com um negócio meio europeu, misturando com uma pose mais americana, aí, enfim, ficou um negócio híbrido, tá, não foi muito bem, muito bem fechado, não, foi depois, em Clã das Açogueiras, que eu refinei ainda mais o meu estilo, tá, então, o que que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar algo no meu estilo pra vocês verem, né, a maioria, eu acho que já sabe mais ou menos como é, mas, eu vou fazer aqui de novo, tá, então, aqui, eu vou desenhar um personagem que eu gosto muito, que se chama Caprice, tá, aí, o que que eu faço, eu tenho um, eu puxo essa sobrancelha grossa dela aqui, tá, é uma herança ainda do, tanto a forma do rosto quanto a sobrancelha, ainda puxa um pouco do mangá, certo, agora o nariz, eu gosto de fazer, de desenhar as narinas, tá, eu gosto de fazer o olho, o olho, ele tem uma forma um pouco parecida com o mangá, um pouco não, tá, eu gosto de fazer uns detalhes no olho, que eles não são muito típicos do mangá, tá, então, se você for notar, já é um estilo meio híbrido, assim, outra coisa, eu gosto muito de marcar os lábios, então, até os meus personagens masculinos, eles tem os lábios bem marcados, às vezes, eu tenho que ver até isso, porque fica parecendo um lábio de mulher, às vezes, mas é meio propostal, tá, aí aqui você vê, mistura a boca um pouquinho mais realista, com um formato de rosto, mas, um pouco puxado do mangá, tá, então, aqui está um pouco distorcido, tem alguma coisa que não está me incomodando aqui, velho, mas vamos lá, tem alguma coisa que não está batendo muito bem, é, vou tentar de novo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque como eu estou desenhando outro projeto já, o Dinâmica Orgânica, eu estou meio enferrujado com os personagens do clã, clã, eu vou continuar depois, não pensem que eu abandonei, não, que apareceu um outro projeto urgente, que aí terminou se sobrepondo, mas, a vida é assim, a gente vai se adaptando, cada coisa a seu tempo, né, é, está bem distorcido aqui, esse aqui eu vou deixar assim mesmo, está com o rosto meio virado para baixo, aí, aqui, estou desenhando de drocô, porque eu acho que destaca melhor, destaca melhor no vídeo, e também me ajuda, me força, me ajuda, não, é, me ajuda, mas ele me força um pouco a fazer um desenho mais rápido, de um desenho mais despreocupado, assim, é, deixa eu ver aqui, vamos voltar para essa aqui, pois é, meu irmão, tem alguma coisa estranha, cara, tem alguma coisa estranha, eu estou, eu estou meio enferrujado mesmo, ó, nossa, eu não vou sair daqui antes de fazer o desenho direito, e vai ser assim, vamos lá, agora, minha filha aparece, às vezes o desenho simplesmente, é, pede para sair, às vezes o desenho simplesmente, ele surge, e a gente não tem muito controle, né, muitas vezes, quando a gente tem um relacionamento mais intenso, assim, com o personagem, o desenho sai mais fácil, vamos lá, melhorou um pouquinho, cara, deixa eu ver aqui, ela tem um brinco de pérola, agora está aparecendo, meu Deus, que medo que essa mulher não aparecesse, Jesus, no meio da live, que vergonha, pelo amor de Deus, temperamental, muito bem, ok, porque às vezes o artista, ele dá uma travada, né, fazer o que, essa mulher, ai meu Deus, eu gosto muito de desenhar, vamos puxar aqui, esse ombro dela, esse pescoço, desse lado, esse ombro dela aqui, esse ombro dela aqui, um pouquinho mais embaixo, ela tem um colar também de pérola, tá, bom, aí agora eu estou passando mais para uma parte de desenho, tá, eu já passei a parte teórica, então, eu estou mais absorvido aqui no desenho, tá, então, vou falar um pouco menos, certo, me desculpe aí, se eu ficar meio em silêncio, porque eu estou me concentrando aqui mais no desenho, tá, então, ela tem um colar, que ele é um colar, de bolinhas, tá, de pérolas, e essa forma arredondada, eu utilizo no design dela, para ressaltar a personalidade mais suave, a personalidade mais passiva, mais carinhosa, tá, que ela tem, vamos ver onde é que ficaria esses, esses seios fartos, vou colocar um pouco mais para cima, porque senão eles não vão aparecer direito, muito bem, ela usa um espécie de top, eu ia fazer ela nua, mas não está aparecendo direito, não está aparecendo direito mesmo, tá, então, deixa eu colocar aqui a roupa dela, ela usa um top peludinho, então, ela é toda, mais arredondada, e mais com os acessórios, assim, felpudos, sabe, com a roupa mais felpuda, para dar essa sensação de conforto, né, tem esse cabelo bem, bem felpudo, assim, meio de poodle, tá ligado, para passar essa sensação mais, de conforto, de carinho e tal, e aqui ela usa umas, umas penas, porque o clã das açougueiras, ele é pós apocalíptico, tá, e ele tem esse, esse aspecto, de resquício cultural, né, indígena, de, é, da Umbanda também, do Candomblé, então, as açougueiras, elas têm uma religião, que ela é um mix, de várias culturas, né, então, esse aqui é um cabelo arrepiado, que tem na nuca dela, olha, isso completa, bom, vamos continuar o rosto aqui, os olhos, tem um olho redondo, eu já fiz alguns personagens, com um olho, como é que se diz, um olho meio achatado, mas não, não ficou muito bem, não, aí, eu tô evitando, fazer o olho achatado, era só alguns personagens, que tinham o olho achatado, porque eu vi que alguns animes, é, alguns personagens, tem o olho achatado, outros não, mas, nesse caso, só um personagem, e era o personagem principal, o personagem principal, tinha esse olho achatado, e aí, várias pessoas disseram, que ficou estranho, que o estilo ficou, não sei o que lá, e que não sei o que, e, eu não sei, eu faço, porque eu gosto, tá, eu faço, eu achei que, era importante, o olho dele tá achatado, por causa de uma questão, de ele ser mais criança, e de que, traduzir um pouco, da inocência dele, etc e tal, mas, não sei, cara, é uma coisa que, eu ia mudar, mas agora, não sei mais, se eu vou mudar mesmo, ou não, porque a gente, tem tanto trabalho, para fazer, a história, e a gente, se apega muito, a ela, agora, o leitor, ele tem uma, uma participação, importante nisso, né, eu não tô, no fim das contas, eu tô fazendo, tanto para o leitor, quanto para mim mesmo, se fosse fazer, só para mim mesmo, eu nem botava, na internet, né, deixava guardado, mas, eu, é algo que eu quero levar, para o mundo, então, eu tô dando atenção, aí, a esse feedback, e vou ver, se eu faço esse ajuste, aí, nos olhos, do, do personagem principal, o Cecil, não sei, se eu coloco, uma outra cor, é tão bonito, laranja, laranja, laranja é a cor dela, é a cor dela, e a cor do meu site, personagem propaganda, da arte dos quadrinhos, pelo menos, pelo menos, era, né, hoje em dia, é, a gente tá nesse stand-by, mas, deixa eu terminar esse projeto que eu tô fazendo, eu retomo, o clã, o clã das açougueiras, é, comecei, eu vou terminar, vou puxar, isso aqui, para deixar uma, um desenho, decente, né, não ficar uma coisa, muito bagunçada, muito, jogada, não, eu gosto de fazer um esboço, e depois acrescentar nesse esboço, algum, algum toquezinho de sofisticação, de técnica, sabe, como eu tô fazendo aqui, então, ele tá um esboço solto, tá um esboço, descompromissado, mas eu fiz uma rachura bem, bem suave, bem uniforme, para poder dar um, um destaque aqui na forma, dar uma valorizada, tá, então, meu estilo, meu estilo de expressão pessoal, ele passa por essa, por essa, por esse tipo de desenho mais espontâneo, por esse tipo de desenho mais, sabe, mais solto, mais livre e tal, se vocês forem ver, eu já fiz vários vídeos, falando sobre esboço, arte do esboço, e como fazer um desenho mais solto, então, isso faz parte da minha identidade, tá, porque, assim, foi uma grande, uma grande evolução, no meu trabalho, quando eu consegui fazer esse tipo de desenho, porque, eu tinha uma limitação muito grande, que o meu esboço, ele era muito feio, ele era muito travado, ele era, sabe, um esboço desagradável, que você via que, que não era bonito, não era bonito, e aí, quando eu comecei a fazer a Lexi City, e comecei a desenhar com mais liberdade, foi quando eu percebi que, nossa, cara, eu posso fazer um esboço bonito, eu tenho essa capacidade de fazer um esboço, que é agradável, pelo menos para mim, tá, e aí, eu disse, não, isso aqui é bonito, eu vou me concentrar nisso também, porque, o esboço, ele mostra, assim, a verdade do desenho do cara, do cara, né, é quando ele carece de qualquer artifício, de técnica, então, ele não tem nenhum, não tá usando nenhuma malícia, aí, ele tá na raça lá, desenhando, e isso, meio que é uma, demonstração mesmo, do, do, do caráter, da, da verdade artística do cara, então, eu acho isso muito, muito legal, de fazer, de mostrar, tal, é, então, é isso, eu não sei se precisa cobrir muito aqui, senão, vou terminar gastando todo o hidrocolaranja, eu vou dar uma puxadinha aqui, em algumas partes, só para dar um efeito, só para não ficar muito uniforme, dar uma puxadinha aqui assim, só para dar um, um blur, natural, ah, eu estou enrolando, estou enrolando, mas não terminei esse rosto ainda, vou terminar, calma, vou terminar, só assim, para desenhar o clã das açougueiras, valeu galera, essa live, deixa eu ver aqui, eu vou dar uma, estou com medo de pintar, de já pintei, eu estou com medo de já pintei, né, tipo de flash, já foi, fazer um brilho aqui, eu adoro esse, esse risco de fazer merda, você desenha, como, uma mídia que não tem volta, tipo hidrocoa assim, eu gosto, ao mesmo tempo aqui, está tudo borrado, e sabe, whatever, tanto faz, uma sombrinha, clássica sombrinha do, não sei se eu faço uma sombra, acho melhor não começar muito essa, nesse caminho não, porque senão vou, terminar riscando tudo, né, vou só fazer um, uns tracinhos, estratégicos, eu acho que está bom, está bom, eita, não fiz, foi o negócio, está no pescoço dela, que tem uma, essa fita, ela passa por aqui, pela testa dela, por debaixo desse cacho, dessa franja, e enrola no pescoço também, e vai aqui para trás também, só que, não precisa não dar tanto, tanto detalhe, como ela tem um olho claro, eu não vou colocar tracinho no olho, senão vai ficar muito escuro, e esse erro que eu fiz no nariz, eu consegui transformar em sombra, certo, então vamos lá, agora para, para as sardas que ela tem, vamos ter umas sardas de, sardas de beleza, acho que é uma redundância, toda sarda eu acho bonita, porque ela é ruiva, ela é ruiva de um ruivo bem, laranja, por isso que eu uso laranja, para desenhá-la, olha, espalhar um pouco aqui, pelo ombro também, e aqui um pouco, no seio dela, e vou concentrar um pouco mais, aqui no meio, tem que ter cuidado, para não ficar demais, pronto, tipo, nossa pintada, algo assim, estou com medo, de mexer muito, nesse rosto, está bonitinho, cara, gostei, pronto, esse é meu estilo, estilo ponzo, é um estilo híbrido, eu considero um estilo próprio, se você acha que não, que tem outro artista, que desenha assim, que eu estou copiando, você me diga aí, que eu quero conhecer esse artista, porque para mim, é o estilo próprio, certo, então é isso pessoal, muito obrigado, por acompanhar essa live, deixem o like, se inscrevam no canal, se não for inscrito, eu vou dar uma olhadinha, aqui nos comentários, para responder, deixa eu ver, se tem alguma coisa aqui, mercado americano, Antônio Carlos Matoso, persistência, vejo esse travar, como positivo, pois é, eu queria continuar, meu primeiro projeto de HQ, mas eu desisti dele, porque meu traço, estava me incomodando, em alguns aspectos, mas mesmo que eu fique, um ano sem desenhar, os personagens, bom cara, minha sugestão, para você, é, dar uma quebrada, nesse projeto, cria um, um, um spin-off, um HQ curta, desse projeto, e aí você faz, com três páginas, duas páginas, uma página que seja, mas você faz, algo sobre, esse teu universo, para você ir destravando, você ir experimentando, o desenho, e aos poucos, vai evoluindo, tá, você não pode esperar, treinar, não sei quanto tempo, para depois, fazer um HQ, super longa, o ideal, é que você, vá fazendo, HQs curtas, certo, e com o tempo, você vai aprimorando, tá, eu digo isso, para todos os meus alunos, é algo muito importante, esse é o caminho, que tem que fazer, por isso, a gente sempre trabalha, histórias curtas, tá, ficou muito bom, obrigado, agressor, super ultra, hiper gostosa, já estou passado, pelo visto, somente eu, fazer essa mulher, estava de passar, cara, cara, pois eu, eu acho que eu jamais, vou estar cansado, de uma mulher bonita, assim, no desenho, a questão, é uma abordagem, que você dá a ela, você dá uma abordagem, hiper sexualizada, e superficial, isso eu também, estou cansado, mas uma mulher forte, uma mulher sexual, uma mulher bonita, com personalidade, com atitude, e que ela tem uma profundidade psicológica, e que ela não é apenas um objeto sexual, eu acho muito atraente, cara, muito atraente, ela não precisa deixar de ser bonita, para ter uma complexidade, uma profundidade psicológica, e narrativa, e tudo mais, certo? Deixa eu ver lá, Gresso, posso criar um novo traço, ar livre, com vários celulares ao redor, claro, o que faz, G13, dá uma olhada na arte dele, como posso saber, se outro desenho, está tendo um traço igual, de traços patenteados, bom, tem alguns estilos consagrados, né, cara, IMD, obrigado pela dica, ok, então é isso pessoal, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, aí pelas redes sociais, e meu Facebook, ele é aberto, ainda dá para adicionar pessoas, vocês podem me adicionar aí no Facebook, e a gente vai se falando, ok, estamos em 2019, vem muita coisa pela frente, um abraço galera, até mais, valeu! 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 youtubers, tem gente que cria um nome, né, para quem assiste, eu chamo todo mundo de artista, cara, para mim todo mundo é artista, então muito obrigado, artistas que me acompanham, a gente vai se vendo, até mais, vamos dar um close aqui, para encerrar, deixa eu tirar a mão, agora, esse é o poder do hidrocor, meu irmão, eu gosto muito de desenhar com hidrocor, eu nunca vou me cansar disso, cara, pode me julgar, valeu galera, até mais, boa noite!